Olá, venho falar-vos de um dos cursos do nosso próximo congresso nacional, o qual será inteiramente dedicado à temática da ecocardiografia de sobrecarga. Este curso foi organizado pela Sociedade Portuguesa de Cardiologia, em conjunto com a Associação Europeia de Imagem Cardiovascular, e será, portanto, um curso internacional em que os formadores serão tanto nacionais como estrangeiros. Vamos, assim, contar com a presença do professor Roxy Sr., do Royal Brompton, em Londres, e da doutora Raluca Dulgueru, que vem de Liege. O programa do curso é um curso essencialmente prático, em que se baseia na apresentação de sequências de casos clínicos mostrados nas várias cenários em que a ecocardiografia de sobrecarga se aplica. Vamos dar especial enfoque às indicações dos exames, à metodologia e aos protocolos, à interpretação das imagens, a parte nobre, e, finalmente, de como orientamos, usamos o resultado do exame para a orientação dos nossos doentes. Este curso é dedicado especialmente aos colegas já praticantes da ecocardiografia e que querem estender as suas competências à ecocardiografia de sobrecarga, mas também em quem já praticando a ecocardiografia de sobrecarga quer fazer uma atualização. Esperamos que, no final deste curso, a ecocardiografia de sobrecarga a nível nacional saia mais forte e com mais qualidade e contamos com todos. As inscrições abrirão brevemente, contamos com a vossa presença. E aí Obrigado.